Bom, eu vou, só mais alguns detalhes aqui. Tem uma, a gente estava falando aqui da, tem mais duas perguntas que foram enviadas, mas a gente estava falando aqui da questão aí da segurança. Vamos supor que deu um problema numa dessas ligações e eventualmente aí queira imputar a responsabilidade à companhia, porque eventualmente quem autoriza a ligação de energia e tudo mais, estou me referindo especificamente à questão dos condomínios. A CPFL não tem uma preocupação de ter uma verificação, uma fiscalização mais firme sobre isso, ainda mais que a torre pode estar funcionando na ligação, por exemplo, do elevador. E a antena, aí um raio, alguma coisa nesse sentido, pode prejudicar o funcionamento, a instalação elétrica do prédio, do elevador, da área comum e tudo mais. Isso pode, pode acontecer, tem a, vocês não, assim, não existe uma exigência maior de vocês com relação a essa questão da responsabilidade? Não, a CPFL, ela simplesmente se atém ao padrão de entrada. Se estiver correto, de acordo com o dimensionamento, se nosso padrão... Se dali para trás estiver... Dali para dentro, ali, o dimensionamento, a instalação dele e tudo, a gente não entra nesse mérito. Certo. Cabe no mesmo exemplo que nós citamos há pouco, ou seja, se você solicita uma ligação, qual é a carga que vai ligar? Uma residência comum, vamos dizer. Um chuveiro, uma geladeira, uma televisão, um ferro de passar roupa e cinco bicos de luz, que eles falam, né? Vamos falar, uma carga bem simples. Amanhã ele compra um ar-condicionado, mais uma televisão, um freezer, um micro-ondas, um forno elétrico. E não me fala nada? É claro que ele pode ter problema, sim. Mas vai estar lá dentro. Lá dentro eu não entro dentro do imóvel dele para ver se ele aumentou a carga ou não. Cabe a ele, então, nos comunicar para que a gente faça uma análise dessa nova carga para ver a necessidade de trocar, de repente, o medidor, trocar o ramal de entrada e, nós falamos de uma residência, mas de uma empresa maior, no caso, tem que haver todo um melhoramento na rede para poder atender essa nova carga. Vocês já tiveram exemplos concretos de casos onde foi instalada a anteira e deu problema naquele ponto específico por causa da sobrecarga? Não, o que eu me lembro... Condomínio. O que, com relação a esse tipo de situação, pode acontecer com qualquer cliente, até numa residência, como o Devanir colocou. Que maneira a gente pode vir a saber? Se não acontecer nada na rede, a gente não identifica. Mas determinada carga, isso que a gente chama de aumento de carga, revelia, aquela recém-conhecimento da concessionária, se começar a ocasionar problema, desligar o transformador, queimar o fusível do transformador ou começar a oscilar, os próprios clientes na redondeza acabam reclamando para a CPFL. Aí a gente vai até o circuito desse transformador, buscar o que pode estar ocorrendo, que pode estar interrompendo, que pode estar dando oscilação. Aí a gente vai pesquisando, pesquisando, até chegar em um possível carga revelia. Por exemplo, acho que é esse comércio aqui. Porque a gente conversa com os moradores. Depois que entrou essa empresa aí, está acontecendo isso. Porque muita gente não altera o cadastro. Infelizmente acontece isso. Ou aumenta a carga, aí a gente vai lá, faz uma verificação, constata, que teve um aumento de carga. Você tinha que avisa o cliente que ele deveria ter comunicado a CPFL. Aí é obrigado a comunicar. E a partir do momento que ele comunica, a gente tem que fazer as adequações na rede para resolver o problema a um custo dele. Porque aí, como foi carga revelia, esse cliente tem que pagar esse custo. Já houve algum caso nesse sentido relativo à antena? É difícil eu saber. É difícil saber. Agora, nós temos um problema aí, os moradores reclamam muito, que nos locais onde são instaladas as torres, também as antenas, mas as torres, porque geralmente quando é instalada a torre, é porque é a zona residencial que é proibida a verticalização. Então, você não tem prédio vertical, tem só as casas horizontais. Existe, como eu disse aqui na primeira reunião, muita reclamação de quando há descarga elétrica, isso afeta as casas da redondeza. Vocês já tiveram reclamações lá? Porque vamos ligar na CPFL, porque daí vai parar tudo, vai queimar tudo. Qual é o volume dessas reclamações por descarga elétrica, tendo em vista uma torre de celular próximo? Eu não sei te informar se a gente tem esse controle interno. Eu creio que não. O que a gente tem é o seguinte. Mas é comum isso. Se acontecer uma reclamação de um cliente nosso, queima de aparelho, por exemplo, na hora que ele faz a reclamação na CPFL, ele identifica lá o dia, a hora aproximada, a CPFL pesquisa se houve ocorrência naquele dia. E nós temos também um sistema que a gente chama o Web Raio. E a gente verifica em um determinado raio, determinada área, né, se caiu o raio lá. Aí esse cliente é passível de ressarcimento. A gente não sabe se ele caiu na torre, se caiu na rede, se caiu em outro lugar. Mas a gente consegue identificar pelo Web Raio a região que caiu esse raio aí, se é passível o ressarcimento. Nesse Web Raio aí, vocês têm, geralmente, havido uma descarga maior em uma determinada região depois da colocação da antena? Eu não sei te informar, porque essa análise toda é feita por uma outra área da empresa, né, que está, por exemplo, que detém esse serviço. Se eles têm esse controle, eu acredito que não. porque eles não identificam, né, que ali tem uma torre e que não tem. Eles analisam só a área que caiu o raio. Ô Ricardo, mas de forma objetiva, existe a possibilidade de cair mais raios nessas zonas residenciais, só de casas, onde é instalada uma torre ali de 50, 60 metros? Eu creio que sim, por causa da altura, né, eles têm lá seus para-raios, né. Eu creio que é possível. E isso pode afetar as casas do entorno, caso tenha algum problema no para-raio, uma falha, ou isso pode afetar as casas da redondeza? Como nós temos que ter uma declaração aqui? Olha, tudo depende da instalação dessas torres, né, dessas antenas, né. Como eu te falei, a gente não verifica nem a instalação da medição para frente. Então, como é que o aterramento dessas torres, tudo isso aí a gente não verifica, entendeu? Para ver se, olha, a hora que o raio cai numa torre dessa, ele é descarregado lá para a terra corretamente. Então, eu não sei te falar se essa situação pode ocorrer, entendeu? Mas já tiveram situações envolvendo antenas de descarga elétrica que afetaram a 16? Já tiveram relatos na empresa disso? Como eu falei para você, a gente tem relato que houve queima de aparelho, né, e a gente identifica, às vezes, né, pelo nosso sistema, que, por exemplo, não deu ocorrência na rede, não houve interrupção. Aí, bom, vamos pesquisar aqui se aconteceu um raio, uma descarga elétrica, né. Aí se identificar, aí é passível de ressaltimento. Só que eu não sei te afirmar se foi na torre, entendeu? Não tenho essa precisão. Mas pode ser próximo à torre de... Pode ser, mas eu não sei te afirmar. Já aconteceu de ser? Já aconteceu de ser? É dentro de um raio. Eu não lembro agora se o raio é 300 metros, eu não sei te falar. Como eu falei para você, a área responsável é outra, né, mas é dentro de um determinado raio que a gente verifica com relação ao cliente que está reclamando, tá? Agora, se foi exatamente na torre, não dá para afirmar para você, não tem esse controle. Aí, vocês têm problemas de descarga de raio nos transformadores da empresa? Nós temos transformadores que queimam por descarga elétrica, descarga atmosférica, sim. Geralmente. Pode cair na rede, num determinado ponto da rede. Nós temos para-raios lá, né? Mas pode acontecer, né, que devido à intensidade, né, da descarga, não suportar, não conseguir descarregar no tempo correto para a terra e queimar o equipamento. Pode acontecer. Isso é comum acontecer. É, nós temos lá, né, a gente acompanha, inclusive, tem um índice que a gente acompanha de índice de queimbo transformador. Tem a área nossa. Quando dá uma chuva mais forte lá na minha região, onde eu moro, e tem muita descarga elétrica, a gente acaba a força é porque o transformador queimou, né? É, pode acontecer. Isso é comum acontecer, pelo menos. Você está sendo muito vago, Ricardo. Eu queria só te explicar, você está numa CPI e não é a CPFL que está aqui sendo, não estão apurando nada contra a CPFL. Não, perfeito. Eu queria que você me respondesse de forma objetiva. Se, por exemplo, esses transformadores, principalmente nessas regiões mais altas, é comum haver descarga elétrica nos transformadores onde as redes estão em regiões mais elevadas? Nós temos descargas atmosféricas em todas as regiões. E como eu falei para você, os transformadores têm a sua proteção. E ele pode, sim, ser avariado. Ou pode acontecer de simplesmente, como você falou, de ficar sem energia, de queimar só o fusivo do transformador. Às vezes, não queima o equipamento. Aí depende, a equipe vai até o local, faz todos os testes, verifica. Se queimou o fusivo, ele troca e restabelece a energia. Se queimou o equipamento, aí tem que mandar uma equipe mais pesada para trocar o transformador. Mas se queimou o fusivo ou se queimou o transformador, é porque houve uma descarga elétrica. Ou pode ser, se você tem descarga elétrica, você pode ter um temporal aliado junto com venda aval, pode ter sido por alguma, fechou curto na rede. Tem várias situações que você pode ocasionar queima do aerofusivo. Agora, levando em consideração que essas torres são instaladas nesses locais mais altos para propiciar a difusão aí do sinal da radiação eletromagnética, a possibilidade de raios caírem nessas torres onde já estão em lugar mais elevado é maior, com certeza, porque você tem uma ponta, um lugar que pode estar, vamos falar assim, na temperatura, puxando o raio, vamos falar assim, é mais provável. Se ela chega a afetar as residências, o raio dispersa de alguma maneira, eu não sei te informar. Se houver um problema, por exemplo, no aterramento do para-raio, como já houve relatos aqui de falha de manutenção no para-raio, uma descarga elétrica dessa pode daí afetar... Pode ocasionar um dano nessa antena, pode causar um dano nessa antena, porque não vai descarregar corretamente para a terra, isso pode ocasionar. E quando descarrega para a terra, existe alguma possibilidade também ali na redução de grandeza, ser muito próximo das residências, afetar alguma coisa também ou não? Não, eu acho que eles fazem um projeto da antena e tem lá o seu para-raio, e eles têm lá a malha de aterramento, dimensionada, creio eu, corretamente, para isso. então não afeta as residências do lado por se cair ali na terra e for descarregado ali na área do terreno da antena. ato 20 segundos, acrobado por terreno,